Fala galera, Vitinho Eterno aqui com vocês e... Galera, esse vídeo de hoje eu queria falar sobre a lojinha secreta Vale ou não a pena roletar a lojinha? Eu acabei de entrar na lojinha aqui, free mesmo E já veio um marca página da Aliança aqui de graça, aqui de boa E nem precisei gastar Bom, vamos lá Primeiramente, pra quem é free to play, galera Eu acho que vale muito a pena Se você for do tipo colecionador de personagem Colecionador de waifuzinha E então vale muito a pena porque Principalmente no início do jogo você consegue juntar muita pedra celeste Que é essa pedrinha aqui em cima, azul Que é o que você usa pra conseguir alguns recursos no jogo Você consegue energia, caso você esteja sem Consegue bandeira pra lutar no PVP, na arena Apesar de eu achar não necessário Isso aqui é algo que você vai... Isso aqui carrega todo dia e você ganha muitas energias de graça, de boa E a arena PVP você consegue ir jogando durante o dia tranquilamente Não precisa nem gastar pedra celeste pra isso Acho que é um gasto de necessário A não ser que você esteja farmando muito energia no Ivern, por exemplo É... aí valeria a pena talvez gastar Eu não sei ainda Eu não cheguei nesse nível Não tô tão late game ainda Eu ainda tô mid game ainda E então pra farmar o Ivern talvez Eu acho que seria necessário Dependendo do nível de jogo que você tá Então eu acho que vale muito a pena Porque... Eu vou dar um exemplo Na semana passada Quando teve no banner Serize e feira Por sorte eu tirei a Serize com um tiro só E beleza Eu, pô, queria a feira Gostei do kit dela Falei, pô, vou pegar a feira Gostei Gostei do kit As habilidades interessantes O visual maneiro A história bacana Gostei Eu quero invocar ela também Então eu gastei Eu tava com 14.800 Quase 15.000 Acho que tava com 15.000 já E eu gastei 4.500 Pedra Celeste Roletando a lojinha Pra pegar ela Roletando só Roletando a lojinha Eu vim aqui Pá Roletava E vim aqui Uma Pedra Celeste Ou uma Pedra Mística Agora não veio nada Normal isso acontece É... Eu então gastei 4.500 Pedra Celeste Só que pra você fazer Uma invocação garantida Sem ser a lojinha Você teria que comprar aqui, ó Teria que comprar aqui 950 E você precisa ter Pelo menos 11.500 Se eu não me engano Pra poder garantir Um personagem aqui É... Só que a Pedra Celeste Demora muito Pra juntar Então se você parar Pra pensar Eu gastei 4.500 Me deixou com Mais de 10.000 É... E pouquinho No final Eu já juntei Nessa última semana Mil e pouco 1.800 Praticamente Então tipo... Eu gastei 4.500 E peguei Se eu quisesse Se eu quisesse Eu poderia Talvez Gastar 4.500 De novo E pegar O Pavel Só que Eu acho Que não vale a pena Eu prefiro gastar A Pedra Celeste Pegando personagens Que eu sei Que eu vou Utilizar Na minha conta Ou personagens Limitados Eu geralmente Guardo pra isso Pra personagens Limitados Ou personagens Que eu gostei E quero usar Na minha conta O Pavel É um problema Que eu gosto Bastante Mas eu acho Que terão Outras oportunidades Principalmente Que acabou De sair O Limitado E eu quero Pelo menos Esse ano Guardar Tentar guardar Só pra Limitado Porque eu sei Que quando eu chegar No Late Game Vai ser difícil Juntar isso aqui Então pra quem Tá no início Do jogo Quer colecionar Vai na lojinha Porque por exemplo Se eu tivesse Feito vocação Normal aqui Comprando Direto Que a gente Pode comprar É... Vou mostrar Aqui pra vocês Também Cadê? É aqui 950 Se você for comprar Eu gastaria 12 Gastaria 11.400 Pra pegar 12 É... Pra eu Evocar uma Evocação garantida Eu tenho que ter 10, né? Uma evocação... Não Tem que ter 12 mesmo, né? Tem que fazer 120 evocações E precisa ter Um a mais Pra poder Evocar o personagem Que você quer Então eu gastaria 11.500 Porque um só vale 100 Então eu gastaria 11.500 Pra evocar E eu gastei 4.500 Roletando a lojinha Fora os Místicos Que eu peguei Eu tava com Cento e pouco Evocações místicas Aqui Cadê? Cento e pouco Evocações místicas É umas 120 e pouco E baixei Pra 96 Queria muito Evocar a Sérmia Mas faltam 96 Ainda Eu não quero Gastar a Pedra Celeste Tentando invocar Ela não É... Então... Ah, deixa eu fazer A invocação diária aqui Vai que vem uma coisa boa Enquanto eu tô gravando Nada Até porque ontem Já veio um artefato Cinco estrelas Então... Normal, né? Não dá pra vir coisa boa Todos os dias E aí, eu vou dar um tiro No Pavel aqui Vai que... Nada também Vai que, né? Tô gravando E dou essa sorte Enfim, é isso, galera Vale muito a pena Se você for do tipo Colecionador de personagem Vale muito a pena Relatar a lojinha Outra coisa é que A lojinha... Já que se você não for do tipo Colecionador Você só quer Buildar teus personagens Pra ficar bom Aí, eu acho que você devia Não roletar a lojinha E... Tá sempre de olho nela Porque às vezes Vem uns itens aqui Oitenta e cinco Vermelho Muito bom Às vezes vem Não é sempre E você não precisa nem gastar Só vai entrando aqui De um em uma hora Você pode entrar E os itens mudam E às vezes tem um item Bala Um item show de bola Que você vai com certeza Usar na sua conta Eu peguei vários itens Assim já Então... A lojinha Pra mim É o melhor conteúdo atualmente Pra poder Evoluir sua conta E também conseguir os personagens Então é isso, galera Se você for do tipo colecionador Vai de lojinha Que a lojinha vai ser o melhor lugar Pra você economizar recursos Ah, e detalhe Quando a gente relata a lojinha A gente gasta tanto pedra celeste Quanto ouro Pra comprar Marca página E as medalhas Místicas Só que Você gasta muito Eu tinha Dezessete milhões De gold Quando eu Rolei ter a lojinha Pra pegar ela Com essa quantidade Que eu tô agora Não rola Eu tenho que juntar Pra poder fazer isso de novo E eu só tô com essa quantidade Porque eu fiquei Buildando A minha Alguns personagens Eu buildei a minha feira Buildei a minha angélica Do pecado Não tá bem buildada Nenhuma das duas Tá bem buildada Eu buildei Só pra poder De qualquer jeito mesmo Só pra poder usar na arena É... Mas já fez algumas boas Já ganhei duas partidas Com ela na RTA É... Então Valeu a pena Apesar de não tá bem buildada E na arena Ela já me fez ganhar Um monte de partida Principalmente com o general Porges E é isso galera Um vídeo rápido Falando sobre A lojinha Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês tiverem alguma dúvida Alguma dica Outra dica sobre o jogo Deixem aí nos comentários Que eu posso fazer um vídeo Falando Da minha experiência Com o jogo até agora Eu jogo desde Outubro De 2021 E... E é isso Beleza galera Então é isso Espero que vocês tenham curtido Se vocês forem tentar invocar Aí a feira Vale muito a pena Se forem tentar invocar O Pavel também Boa sorte Não é todo dia Que eu pego Um personagem Com um tiro só E pior que bizarro Porque eu peguei A Sérmia Com um tiro Aí na semana seguinte Eu peguei A Serize Com um tiro só Foi muita cagada Aí a feira Teve que ser garantida Mesmo Porque né O jogo não vai me dar Tantos personagens de graça Assim também não Beleza Então é isso Tamo junto Eu sou o Tinho Vejo vocês Em um próximo vídeo Fui É isso Fui